Oi gente, tudo bom? Aqui é a Glau do canal A Jornada Despertar e nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês sobre uma palavra que vocês vão ouvir bastante quando vocês ouvirem as mensagens da Esther Hicks que canaliza as mensagens dos Abraham Hicks, que eles falam muito sobre a palavra resistência que a única coisa que impede a manifestação dos nossos desejos é não ter resistência. Por bastante tempo, no começo dos meus estudos da expansão da consciência, eu não entendia bem o que era essa resistência. A resistência, gente, que eles citam, que os Abraham Hicks citam, são as nossas crenças e limitações que nós colocamos nos nossos sonhos. Então, a crença é algo que a gente pensa constantemente e que a gente tem aquilo como uma verdade absoluta. E aquilo acaba se tornando a crença que está regendo a nossa vida. Aquilo que nós estamos conscientes de ser. Então, a gente vive baseado naquela crença que a gente... e a limitação. Então, a resistência, ela é também as limitações que nós colocamos nos nossos sonhos. Então, por exemplo, você intenciona que você quer fazer uma viagem... Não sei, você quer passar um tempo, uma temporada da sua vida na Espanha. E aí você intenciona isso, você faz suas visualizações, você faz ali o caderno 33x3, você faz visualização antes de dormir, você faz seus quadros de sonhos, você intenciona o que você quer para Deus, para a matriz divina, para o seu superior. Mas, ao mesmo tempo, você começa a pensar... Bom, eu não tenho dinheiro, eu não sei como eu vou, eu não conheço ninguém na Espanha, eu não tenho documento, é muito difícil. Ah, mas há crise no país aqui, no Brasil. Ah, mas há pandemia. Então, você começa a colocar um monte de obstáculos, impedimentos e limitações. E esses impedimentos e limitações são crenças. E essas crenças e limitações acabam virando a nossa resistência. Então, essa é a resistência que faz com que a gente dificulte ou até impeça a manifestação dos nossos desejos. Por isso, é importante a gente soltar, soltar para o universo o como, quando, de que forma vai acontecer. Não colocar limitação e impedimentos, que são esses exemplos que eu citei. A gente começa a se identificar tanto com a circunstância atual que você está vivendo, que você começa a colocar um monte de limitação. Se você está desejando manifestar uma casa, aí você começa... Não, mas ninguém consegue manifestar uma casa assim, nossa, é muito dinheiro, não, é muito difícil. Caramba, eu vou ter que trabalhar 100 anos da minha vida para pagar isso. Então, você começa a criar um monte de limitação e impedimento para aquele seu sonho. Aquilo acaba se tornando uma crença no seu subconsciente, porque você começa a achar que é difícil, que você não vai ter dinheiro, que você não vai conseguir, que ninguém consegue, que você não tem documento. E isso acaba criando uma resistência vibracional e o seu sonho acaba demorando mais para se manifestar ou se dificultando de manifestar, porque você mesmo está criando um monte de limitação que, de repente, na mente do seu eu superior, da sua centelha divina, do Criador, não tem nenhum impedimento nenhum. O seu eu superior está vendo já todas as formas como aquilo vai chegar na sua vida. E você está lá, colocando ali um monte de camadas de dificuldades para a manifestação daquele seu desejo. Entende? Então, essa é a resistência. E como baixar a resistência? Você não colocar limitação, não colocar impedimentos, soltar o como, quando e de que forma vai acontecer. O universo é o trabalho do universo. Se sentir digno e merecedor de receber aquilo que você quer. Não ficar colocando, ah, mas será que eu mereço? Ah, mas aqueles dramas religiosos. Ah, mas o karma. Ah, mas que Deus castiga. Se eu quero dinheiro, ah, que dinheiro não é bom. Então, assim, tudo isso é limitação. Tudo isso cria resistência na manifestação dos seus desejos. O desejo é ter que ser leve, livre. Livre de limitação. Você, então, se sentir digno e merecedor. Não colocar limitação. Estar na expectativa positiva de que o universo vai te surpreender a cada momento. Sabe aquela frase que a Bete Russo costumou falar? Vida me surpreenda. Então, tá sempre com essa expectativa positiva de que algo muito bom está pra acontecer a qualquer momento na sua vida. E estar no momento presente, relaxado e tranquilo. Pronto. Isso é não ter resistência. Entende? Então, confiar. Confiar plenamente. Despreocupado, o que vai acontecer? Sentir digno e merecedor. Estar no momento presente, ter amor próprio, autoconfiança, autocomprometimento com as suas coisas aqui no momento presente. Enquanto o universo está trabalhando no seu pedido. É isso, tá bom? Um beijo. Tchau.